E aí galera do portal Ternura FM, eu sou Edilaine Godoy, mais conhecida com a irmã. Nessa quinta-feira estarei lutando, representando a cidade de Bitinga no canal Esporte Interativo a partir das 20h, não perco e torço por mim, representando a cidade e a Academia World of the Box. Hey!